Esse é o canal Darcy Filhos Sem Off. Participe, clique no sininho, inscreva-se, vamos conversar sobre futebol. Também, vez por outra, fazer alguma observação sobre o que acontece no mundo, que é esta cruzada diante da coronavírus, que imobiliza a todos e chama a atenção, a dedicação dos profissionais da saúde, daqueles que estão ligados diretamente a este combate. E aí também se acrescenta a este grupo de trabalho todos aqueles que se envolvem nesta engrenagem. Você já parou para pensar, quando passa na frente de um hospital, o número de pessoas que trabalham ali, sem ser médico, sem ser enfermeiro, sem ser radiologista? Você já imaginou? Ali tem escritural, tem lavador, tem faxineiro, tem cozinheiro, tem serviço de lavanderia, serviço de hotelaria, tem tudo. Você imagina o número de pessoas que estão envolvidas nesta cruzada. Pois é. No futebol as coisas são menos complicadas de se resolverem, porque parando há tempo de você se cuidar, tomar cuidados especiais, para quando retornar ao trabalho esteja em condições. Você sai, porque é uma classe diferenciada também, na sua grande maioria, ela sai do clube com a orientação do que fazer, tem que ficar em casa. E é isso que ocorre. É possível que aqui ou ali se tente uma ou outra renovação de contrato, como por exemplo, o Arangues renovou o seu contrato com o Bayer Leverkusen, e, consequentemente, aliviou o torcedor colorado, ou desiludiu o torcedor colorado, depende de cada um. Essa é uma notícia que eu estou me manifestando pela primeira vez, porque eu nunca acreditei na vinda do Arangues, eu nunca vendi essa ilusão. Agora ele renovou o seu contrato, o torcedor colorado que sonhava com ele, e até empurrado por alguns setores que tinham o mesmo desejo, agora tem que se preocupar com o que tem, voltados para o internacional, que, como disse outro dia, está entre as equipes do Brasil, que mais promete quando retornar às atividades normalmente. Isto porque, quando parou, parou num crescente. E se todos os seus profissionais cumprirem o que lhes foi determinado neste período de parada, é evidente que o prejuízo será menor, porque a parada é igual para todo mundo. vai depender da individualidade, dependerá de cada um, dependerá do profissionalismo de cada um, seja atleta, seja treinador, seja preparador físico, seja médico, seja massagista, seja lá o que for. Um abraço. Um abraço.